Volta a falar com o Divino Rufino aqui, sobre esse caso da prisão da Amanda. E um detalhe que chama atenção também, Divino, é que agora, certamente, passado essa primeira revelação da polícia, a polícia apontando a Amanda como a principal suspeita, a gente fala suspeita porque só depois da condenação que a gente pode falar que é a culpada e tudo mais, certamente muitas outras histórias vão vir à tona agora. Agora, inclusive, ela já teria tentado aplicar esse golpe da barriga em outros homens também, né, Divino? Inclusive, Aloares, o delegado Carlos Alfama disse durante a coletiva, os colegas de imprensa perguntando ali sobre os crimes que ela teria praticado, ele trouxe algumas informações que eles já têm, que eles estão coletando, inclusive, junto às polícias dos outros estados, trouxe algumas informações, mas ele fez um apelo para a imprensa. Quem tiver alguma informação de algum outro crime relacionado a ela, que traga para a gente, que traga para a DIH, porque nós vamos apurar todos. O delegado disse que é uma lista muito extensa de crimes que já foram associados à imagem da Amanda. É claro que tudo vai ser muito bem investigado para comprovar a relação dela com esses crimes. Mas desde que veio à tona esse caso, desde que o nome dela surgiu mesmo, como a principal suspeita, né, desse duplo homicídio, como a autora desse duplo homicídio qualificado, essas informações de crimes relacionados a ela começaram a surgir com muita força. Como eu disse, ela é suspeita de aliciamento de crianças de 10 anos de idade, Aloares, para práticas sexuais. Ela levava essas crianças, a suspeita é essa, ela levava essas crianças para participar desses grupos com adultos. eram atos de pedofilia e essas crianças aliciadas ali praticando sexo então com esses adultos. Tem outras informações de estelionato, inclusive denúncias de estelionato em estados como Rio de Janeiro, Pernambuco. A polícia também investigando se ela faria parte de uma rede de fake news contra autoridades públicas de Itumbiara, que é a cidade natal dela. Então são muitos crimes relacionados à Amanda. A investigação continua, a polícia está esperando os laudos da polícia científica. A polícia tem ainda mais alguns dias pela frente, são 30 dias no total para a conclusão da investigação. Lembrando que a Amanda foi presa ontem, ela segue presa na casa do albergado, vai passar por audiência de custódia. A gente espera, a gente acredita, na verdade, que é muito difícil dela conseguir essa liberação, porque o delegado tem provas muito consistentes que ligam a Amanda a esse duplo homicídio praticado no domingo. Duplo homicídio por motivo torpe e por envenenamento, Aloares. Motivação, rejeição, ela não concordava com o fim do relacionamento. Por que que o delegado disse ao Aloares ontem, logo após a prisão dela, no início da noite, Cidade Alerta mostrando em tempo real, ao vivo, tudo? Ele disse, este caso envolve um alto grau de psicopatia. É claro que a gente sabe que para uma pessoa ser classificada como psicopata, o delegado depois esclareceu melhor aqui. Ele disse que não podia dar muitos detalhes, as diligências ainda estavam em andamento, o inquérito já tinha mais de 150 páginas, o delegado não dormiu esses dias, em cima desse caso. Mas aí ele detalhou agora aqui pela manhã o que ele quis dizer com isso. A gente sabe que para uma pessoa ser classificada como psicopata, são vários exames, são várias análises, né, por parte de psicanalistas, enfim. Só que ele disse que o tipo de comportamento que ela apresentava, a engenharia social que ela criava, ela tentava envolver as pessoas sentimentalmente, ela era dócil, ela sorria, mas ela também era ao mesmo tempo a pessoa que oferecia um alimento envenenado, assistia uma pessoa se envenenar na frente dela com uma cara de doce, oferecendo um alimento envenenado com um ardócio, com a fala mansa. Por isso ele disse que tem um alto grau de psicopatia relacionado à Amanda. É claro que os psicanalistas agora vão fazer exames, é claro que vai ter todo um estudo em cima disso, para comprovar mesmo se ela é psicopata ou não, se ela tem ou não algum grau de psicopatia. Inclusive aqui na rede social dela, chama a atenção, vou até clarear aqui para mostrar, chama a atenção na rede social dela, o Divino, que ela se apresentava aqui como psí Amanda Patata, né? Então assim, a gente vê aqui, olha aqui, ela se apresentava como psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental, advogada aposentada, leitora, viajante e mãe. E aqui, curiosamente, ela não postava coisas pessoais, ela não postava nada pessoal, a gente não vê, porque normalmente, para qualquer profissional, qualquer pessoa hoje em dia, as redes sociais é uma forma de promoção, de mostrar eventos, alguma coisa. Ela mostrava aqui dicas de livros, música, aquelas frases motivacionais, aquelas coisas aqui, inclusive aqui, falando sobre livros voltados para psicologia, fábrica, olha o que é o nome desse livro, a fábrica de cretinos digitais, Dia Mundial da Saúde Mental, lições que aprendi lendo, gerenciando a si mesmo, coisas que aprendi lendo livro, ou seja, ela não postava nada, o que é curioso para uma pessoa jovem, hoje dificilmente você vê qualquer profissional de qualquer área jovem, que não tem uma rede social ativa, ela não tinha uma rede social ativa, no sentido de mostrar o dia a dia dela, de mostrar as coisas que ela fazia, e simplesmente era, é muito estranho, né, para uma pessoa. E outra coisa, o Conselho Regional de Psicologia, já disse que ela não tem registro, como psicólogo aqui no estado de Goiás, já a OAB confirma que ela é formada em Direito Sim, e a gente continua acompanhando. Aliás, você que tem aí, alguma informação relacionada à Amanda, relacionada a esse caso, né, se você não quer passar aí pela polícia, né, não quer passar pela polícia, manda para mim, vai lá no meu Instagram, Aluares Ferreira, lá tem um WhatsApp que você fala direto comigo, pode passar as informações, que eu vou passar para a polícia, sem te comprometer, sem contar quem é que está passando a informação, mas é bom que a polícia saiba de tudo aí, que está acontecendo. O Divino Rufino permanece comigo aqui, a gente continua acompanhando esse caso, daqui a pouco tem mais detalhes sobre esse caso, daqui a pouco tem mais informação, a respeito dessa investigação, para você...